E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo diferente, é um vídeo de semelhanças entre dois jogos, que vai ser o Midnight Club Los Angeles e o GTA V. Para quem não sabe, Midnight Club Los Angeles e GTA V são feitos pelas mesmas empresas, pela mesma empresa que é a Rockstar. Em primeiro lugar, polícia. A polícia do GTA, como vocês devem saber, ela é muito chata, às vezes não sai da sua cola e você está tentando fugir, acaba matando o policial, aí fica mais estrela, é um negócio bem chato. E aqui no Midnight Club não é diferente, só que aqui você não mata a polícia e fica com mais estrela. Aqui no Midnight Club tem uma coisa muito chata, que também tem no GTA V, que é surgir carro da polícia. Às vezes no GTA V você está lá correndo, deixou a polícia para trás, mas do nada surge um carro da polícia e começa a perseguição tudo de novo. Isso acontece também no Midnight Club, você está lá fugindo, normal, todo feliz, ah vou conseguir fugir e tum, surgiu mágica. Em segundo lugar, tunagem. Galera, para vocês que jogam aí videogame, estão ligados das coisas que estão acontecendo, sabem que no GTA V da nova geração agora tem uma tunagem bem maior em carros específicos. São poucos os carros ainda, mas tem até uma quantia legalzinha. Você leva o carro no Bênis, paga aí uma quantia muito alta e aí consegue tunar bastante o carro. E nesses carros aí do Bênis há uma semelhança muito grande, que é a tunagem. Porque no Midnight Club dá para você tunar dentro do carro, dá para você colocar vinis já prontos e dá para você tunar fora tudo, fazer bastante coisa. E no Bênis também. São uma semelhança muito grande, provavelmente essa tunagem foi tirada do Midnight Club Los Angeles para colocar no GTA V. Mas a vantagem do Midnight Club é que essa tunagem dá para fazer em qualquer carro do jogo, menos os carros da polícia, obviamente. Terceiro lugar, mapa. O mapa do GTA V, como vocês devem saber, é muito gigante. O do Midnight Club não é tão grande quanto o GTA V, é até um tamanho bom. Mas o GTA V é bem maior. Só que existe um ponto do mapa em que o do GTA V e o do Midnight Club Los Angeles é muito parecido. Existe uma praia no GTA V que fica na cidade no lado esquerdo, você olhando de frente para o mapa. Nessa praia tem uma rodovia, aí tem uma montanha no lado direito dessa rodovia. Tem uma rua que desce essa montanha para a rodovia, tem uma passarela, tem garagem perto da praia e etc. E no Midnight Club eu percebi que também tem essas coisas. Exatamente, não exatamente, quase no mesmo lugar que no GTA V. E eu percebi isso na hora que eu cheguei nesse lugar. Quarto lugar. Especiais. Os especiais do GTA V, como vocês devem saber, tem um em cada personagem. O do Trevor fica aquela tela vermelha, meio tremendo. Aí ele dá muito mais dano, fica muito mais resistente. E a do Franklin é ficar tudo em câmera lenta e ele conseguir desviar de obstáculos, caso precise, quando ele está dirigindo. A do Michael eu não vou falar, por causa que ele não tem aqui no Midnight Club, por motivos óbvios. A semelhança que a gente vê é que no especial do Trevor, você fica imortal, se eu não me engano, dá muito mais dano e é isso. E a tela fica vermelha e tremendo. Aqui no Midnight Club a gente tem um especial que tem aquele soco como símbolo, que a tela sua fica vermelha, tremendo e seu carro fica imortal. E sempre que você bate outro carro, você faz o cara derrapar. Ou você faz isso aí voando mesmo. E um outro especial que tem aqui no Midnight Club é o especial que deixa tudo em câmera lenta, igual a do Franklin, pra você poder desviar de obstáculos ou de carros. E também pra fazer aquela curva mega difícil que você não consegue fazer nunca. Em quinto lugar, e último, temos a câmera de dentro do carro. Câmera de dentro do carro do GTA V, como vocês podem ver, ela tem grandes semelhanças com a câmera de dentro do carro do Midnight Club. Teve até um comentário num vídeo que eu vi, zoando, que o cara falou que colocaram, pegaram a câmera do Midnight Club e tacaram no GTA V e acabou. Eu não acho a câmera do Midnight Club e do GTA V, tem algumas diferenças. São semelhantes, obviamente, mas eu acho até a do Midnight Club melhor do que a do GTA V pra você poder jogar. No GTA V, muita gente não gosta dessa câmera, acha muito ruim. No Midnight Club, depende do carro pra você achar ruim. Alguns carros tem a tela muito... tela não, né? Tem o visor muito pequenininho, aí você não consegue enxergar e não consegue jogar bem. Então, galera, esse daí foi um vídeo bem rápido e curto, de 5 semelhanças entre o GTA V e o Midnight Club. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. E também digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo e deixem sugestões de jogos que eu posso fazer comparações também. Então, foi esse o vídeo, galera. Até a próxima. Falou!